Música Que loucura Nicolas, cadê o grande Alan? Não sei não, o cara foi lá longe, nunca mais voltou Sério velho, sério Essa corrida promete ser um GP velho, reto Que GP reto Nicolas, você tá nessa? Ih, rapaz, uau, 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 nunca mais vê Fala, rapaz Já escolheu teu carro? Por que que vocês estão exaltados, gente? Que loucura, eu vim de Zentorno aqui, ó Zentorno me pegaram de surpresa numa corrida louca aqui, galera Isso aí, vamos lá, ó Vamos embora, a corrida que é essa, aliás, gente Isso aqui é uma corrida longa Nossa, velho É pra rodar todo mundo, velho Roda todo mundo aí, ó Ah, essa o Nicolas já fez também? Essa não, né? Ah, eu vou rodar aqui Vai ser o Nicolas, hein? Sai daqui, Nicolas Vamos lá, gente Vamos jogar sério aqui, ó Ah, jogar sujo, tá ligado? Ah, olha isso, velho Sai daí, o nojentão Nossa, esse Nicolas é o tal do travesso, né, velho? Nicolas travesso, velho? É, eu, eu Ô, Batman, velho O cara joga sujo mesmo, hein, galera Que loucura, hein? Peguei, perfeito Uh, pra onde que é, velho? Que loucura Ah, sai daqui Eu freiei, velho Nem constei em você, velho Ah, sai e chora, velho Esse é o bacilo, hein, gente Assiste o meu vídeo lá, velho Ah, aqui assisto Essa internet cagada Aí você achou na caixinha dos sucrilhos, mãe? Que é S0, hein? Ah, para só, hein? Para com isso Que largado na corrida, velho Que isso, velho Sai daqui, ô Sai daqui, ô, bacilo Isso, hein, velho Tô em terceiro aqui disputando o primeiro lugar, né Ninguém perguntou, mas Ih, ó A galerinha chegando ali, ó Nossa, Nicolas, você acha que a gente Você acha que nós somos os ogros pra tratar... Eu não acho, né, eu tenho certeza O nosso roteirista de raiz, hein Sai daqui, velho Ah, velho Acabei de acordar aqui, ó Tô jogando meio mal aqui, ó Meu meio Beleza, nossa, velho Tô num vácuo insano, velho O Nicolas é o próximo, hein, gente Você vai ser pra ter em mim, velho O Nicolas é o próximo, hein Ih Rolou uma ameaça, hein Ah, os caras estão chegando, Nicolas Para de ser vacilo, velho É isso, gente A hora que perder a posição, quero ver o nego chorar, velho Ah, a curva fechada A curva fechada caiu no conto, hein, velho Olha o cara do Nohé, velho Nossa, pior é que eu fui, velho Pior é que eu fui longe Nossa, fiquei ótimo Já era, acabou pra mim Falou, Nicolas Falou, cadê o Alan, velho Acabou Tá chegando aí, velho Uma hora eu chego, né Uma hora na vida eu chego, hein O cara tem décimo, velho Ah, e daí eu vacilo Eita Eu tô em nono, né O que que eu tenho que falar Tá aqui Uh, o cara já... O cara já tá voltando Vamos brincar aqui, ó Vem aqui Sai, 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 sai Sai, sai, sai Nossa, boa ideia Quase, velho Quase deu ali um acidente, gente Trágico, hein Ah, vai chorar mais, hein Ah, sai daqui, ô Vacilo Cadê o vacilo? O nerdão Esse Mike tá um tal do nerdão, gente É o Tarn, né, velho Esse é o Tarn, né, velho Oxi Pega, pega, pega Vamos lá, vamos lá Tinha um vacilo ali, velho O cara, pega, pega São três voltas, gente Três Três? Com certeza, né Não é duas, nenhuma É três Três voltas de 60 reais, Mike Diga-se de passagem, né, velho Olha Aí sim Ô, o cara vai... O Batman... Não Sai, vacilo Ô, Batman Tô de olho, hein Cuidado, hein Sempre pare, hein Vai ter uma investida em você, hein É louco, velho Pode vir, velho Não, não sou eu, vacilo Pode vir, velho Rolou a ameaça, hein, velho É o Batman ali, ó Rolou aquela ameaça, hein, gente Quer ver o choro, Mike? Só vejo o choro É agora mesmo, ó Ó, ó Ih, perdeu a posição O que que tem? Ah, o que que tem, velho? O que que tem? Ah, é, tá na frente Pelo menos Sai fora Ih, rapaz Corridinha aqui não é fantasma, velho Não é fantasma Mas também, né Quem que não colocou, fantalou Ah, sai daqui, Mike chorou lá Me... Destruiu minha corrida E ainda vem chorar E pra cima de... E o... E o... O cara, velho Esse é o tal do mula O nerdão tá lá em segundo, velho Me ajuda aí Poxa, eu nunca esperava isso de você, velho Ah, velho Depois espere, velho Depois espere Nossa Ai, se eu pego, hein Você pega e joga longe Ai Eu pego, velho O que que você pega? E a morte perde, velho Opa, uma posição ganha aqui, ó Que isso Ih, rapaz Tá ligado que hoje, hoje não tem ajuda do GTA, hein, gente Não tem ajuda, hein Tipo, a vida inteira você se acostuma com o troço daí tira assim Ah, é daqui, ó Por causa de modinha, velho Por causa de modinha ele tira, gente Modinha Esse é o mula Opa Ó, o cara terminou, hein, velho É, eu vou terminar também, velho Ah Chora, Nicolas Chora É mesmo? É Hum, é mesmo Com certeza, né, velho Agora a curvinha é pra ganhar posição aqui, ó Cadê, velho? É, aqui tá tudo preto Foi, foi Isso Nossa, que ultrapassagem Meu Deus Ultrapassagem épica, velho Sério? Tá ligado que eu nem passei ninguém, né Oh Como assim? Oh Aí ela não termina Aí eu Eita, porra, o Batman O Batman ficou em último, velho Como que vocês podem? Então é isso aí, galera Um abraço Falou Falou